De origem japonesa, o judô é um esporte de combate individual, que no Brasil conquistou prestígio e popularidade por produzir bons resultados em nível internacional, sendo um dos esportes que mais trouxe medalhas olímpicas ao país. Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô, a modalidade apaixona por estimular desafios. É um esporte que foi criado para que você busque a perfeição naquilo que você faz através da repetição dos movimentos, da automatização dos movimentos. Isso é uma coisa que acaba envolvendo as pessoas e fazendo com que elas se apaixonem. Porque o judô, pela divisão que ele tem, ele não é excludente. Ele pode receber o gordinho, o baixinho, o grandão. Durante a cerimônia foram condecorados os kodanchas, professores de alta graduação, as academias de judô, representantes da imprensa e empresas ligadas ao esporte. O judô Henrique Guimarães foi um dos homenageados pelos 20 anos da conquista da medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Eu fico muito honrado, muito satisfeito e agradecido. É sempre bom a gente ser lembrado e também de servir como exemplo para muitas dessas juventudes que aí estão, às vezes num caminho diferente, num caminho errado, e a gente mostrando que o caminho bom vale a pena. O vereador Jean Madeira ressaltou que o estímulo ao esporte entre os jovens pode transformar a sociedade. Quando você pega uma criança e coloca ela nessa modalidade, ela aprende muito mais do que uma arte marcial. Passa a ser filosofia de vida. Ela consegue ter um convívio muito maior dentro da sala de aula, um aprendizado até muito maior. Por isso nós estamos trabalhando para que o judô possa ser colocado como grade curricular. Porque você consegue disciplinar. Não vai ter bullying, não vai ter violência ao professor. Pelo contrário, o nosso trabalho, o trabalho do professor de judô é formar grandes homens e mulheres do bem.